Serginho Grossman é um cara que faz muito sucesso entre os jovens brasileiros. Ele tem um programa chamado Altas Horas, de grande audiência nas madrugadas da Rede Globo de televisão, e aproveita para tratar de temas diversos da atualidade, e principalmente lacrar, lacrar muito. O que é lacração segundo o termo político brasileiro? É exatamente propagar um debate que é de interesse de um determinado espectro político, ao mesmo tempo em que se impede que outros assuntos sejam discutidos em profundidade, ou até mesmo aquele assunto de que se está tratando, mas de uma maneira vulgar, de modo a fazer com que o debate público verdadeiro seja prejudicado, seja vulgarizado. Ele foi flagrado numa situação recente no programa, quando perguntou aos jovens se já tinham testemunhado algum tipo de atitude abominável contra os seres humanos, é o que se chama de homofobia, e foi surpreendido pela resposta dos jovens presentes ao seu programa, que certamente seria a resposta da grande maioria da população brasileira. É evidente que Serginho Grossman ficou decepcionado com o que ouviu de sua plateia, e nesse caso a gente pode observar também que se trata de uma postura da própria emissora na qual ele trabalha, que é considerada a rede de TV lacradora número um do Brasil e que abriga o maior número de lacradores. Vamos assistir ao vídeo e aí você vai poder tirar as suas próprias conclusões. Eu volto na sequência. Pessoal, nesse vídeo eu também gostaria de falar sobre um anúncio que foi feito pelo suposto governo Lula, Ministério do Desenvolvimento Social e do Bolsa Família. Foram bloqueados 8 milhões e meio de benefícios do Bolsa Família. Veja bem, bloqueados, as pessoas param de receber. Agora, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, que é supostamente comandado por um elemento que se especializou na habilidade de enganar a sociedade piauiense, e que agora também tenta enganar a sociedade brasileira, o suposto ministro Wellington Dias, do PT, ele disse que bloquear não é cancelar. Estão bloqueados temporariamente, as pessoas estão sem receber, para que se verifique supostas irregularidades que teriam sido praticadas em governos anteriores. Na verdade, que governos anteriores ele está falando? Ele está falando do governo Bolsonaro. Agora, eu fico pensando, um ano depois, ainda precisa continuar bloqueando para verificar irregularidades? Isso não era para ter sido verificado no início, nos primeiros 100 dias de governo, sanear todos os possíveis. Que tanta complicação é essa que se tem nesse Bolsa Família, que não foi resolvido no primeiro ano da suposta gestão? Ou será que eles não estavam governando? Ou será que eles estão com as contas públicas prejudicadas pelos excessos de gastos do suposto presidente e do seu staff gigantesco? Quer dizer, sai de 22 para 39 ministérios e com a perspectiva de passar para mais de 40 ministérios. E ainda se fala que nós temos um governo. Na verdade, nós temos um desgoverno e as pessoas estão sentindo na pele essa situação. Olha, eu queria só lembrar que em momentos anteriores, recentes do nosso país, o Bolsa Família, que foi transformado, teve outra denominação, mas havia, inclusive, o décimo terceiro para as pessoas de baixa renda, para as pessoas que tinham problemas econômicos, financeiros. E, de repente, o que se vê é uma verdadeira perseguição aos pobres, daquele que se denomina o pai dos pobres. Que lamentável! E eu quero finalizar esse vídeo tratando aqui sobre uma outra personalidade. Patrícia Lelis ficou conhecida no Brasil ao anunciar publicamente que mantinha um romance com o então deputado federal, hoje ainda é deputado federal, Eduardo Bolsonaro, filho do então presidente Jair Bolsonaro. Ela surgiu na cena pública do Brasil, como tantos outros lacradores de plantão, apresentando-se como uma pessoa patriota, uma pessoa conservadora, mas que, de repente, por conta desses descaminhos, ela teve esse relacionamento mal sucedido com o Eduardo Bolsonaro, que hoje a gente sabe que nem era verdade. Teve também anunciando um relacionamento com o pastor Marcos Feliciano, que é conservadora, é patriota, é bolsonarista, e ela anuncia que também sofreu uma tentativa de violação aos seus direitos fundamentais como mulher por parte do pastor Marcos Feliciano, levou o caso à polícia, não foi provado, e aí ela ficou desmoralizada, resolveu, e, primeiro de tudo, ela anunciou o seu apoio ao boquirroto Luiz Inácio Lula da Silva. Ele mesmo, que fora descondenado pelo Supremo Tribunal Federal e colocado para ser a força na marra o presidente suposto do Brasil. Aí ela anunciou o seu apoio ao Lula e resolveu ir aplicar os seus golpes noutras pradarias. Foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ninguém brinca. Ali ela se fez passar como advogada de imigração, uma jurista especializada em ajudar pessoas a sair de países onde há dificuldades econômico-financeiras, políticas, para o paraíso da democracia sobre a terra, que muitos consideram são os Estados Unidos da América. E ali a senhora Patrícia Lelis foi flagrada pelas autoridades, não era advogada coisa nenhuma, não tinha especialização, especialidade nenhuma em promover imigração alguma, o que ela é mesmo é uma grande golpista, de acordo com as autoridades americanas, e foi expedido um alerta de procura-se internacional contra a senhora lulista Patrícia Lelis. Espera-se que a lei seja cumprida, não é? Nos Estados Unidos é muito provável que ela realmente vá parar na cadeia, porque se fosse aqui no Brasil, quer dizer, se ela quisesse continuar aplicando seus golpes baratos, acusando as pessoas injustamente de coisas que ela não consegue provar, e ficar inocente, o melhor lugar é no Brasil. Mas ela resolveu ir lacrar nos Estados Unidos, olha só no que deu. Espero que outros lacradores sigam o mesmo caminho para serem alcançados pela lei e pela punição, porque aqui no Brasil elementos com esse tipo de conduta estão até na presidência. Tony Rodrigues, Além da Notícia.